Bom dia! Bom dia! E primeiro de tudo, cumpri por não teres publicado um vídeo há duas semanas, não é verdade? Sim, ficámos uma semana sem publicar. Foi a última semana da Faculdade do Gabriel. Estágios. E de estágio também, tivemos imensa coisa para fazer, mas agora já chegámos em grande. Agora podemos dedicar-nos 100% ao YouTube. E o Indy também! Estamos a caminho da praia. Vamos surfar e fazer... Hoje vai ser um dia bom, vai ser um dia a nós. Vamos tirar muitas fotografias, vamos surfar muito. Vêm amigos nossos ter connosco, portanto vai ser um dia muito afecido. Sim, estou ansiosa e está imenso calor, portanto eu quero imenso que dê para surfar com... Temos elefantes sem pernas. Estou ansiosa. E então pronto, é isso, por isso. Vamos tentar. Isto foi muito mal. E chegámos à praia! O Indy já está... O Indy já está... Aqui a explorar... Vamos lá até com a Mariana... A irmã do Gabriel. É verdade, a minha irmã vai aparecer no vlog. O Padarrá. Espera aí que o Indy quer fazer... Ok, pronto. Indy, força. Que cheiro! Olá Malta, é a minha irmã, que vocês conhecem. É o Gui. Olá. A Marta. O Indy. E o Sushi! Sushi! É o primo do Indy! A minha irmã vai entrar no mar. Passados quantos anos? Aguenta ver quando entras no mar. Sei lá, 10 anos. Há 10 anos que não faz surf e hoje vai entrar connosco. Vamos dar-lhe uma aulinha. E acho que vai ser giro. O Sushi já lambeu aqui isto, não é favor? Pois foi. Portanto, vamos entrar entre a miniclip surf de vocês as duas e depois, mais logo quando a maré encher, entra miniclip surf meu. Boa Malta? Boa. Ok. Então vá, 1, 2 e... Adel, apanhas-te ali uma ou duas. Sim, foi fixe. Também está pequenino agora. Sim. Já estou toda cheia de areia. Acho que vai aumentar agora à tarde e depois fica melhor. Sim. Mas sim, já temos aí umas filmadas dias. Sim. E foi fixe surfar com o fato pequenino. Estava imenso frio no final, já não sentia os dedos, mas ainda deu para fazer um bocadinho. Sim, foi giro. Acho que sim. O Indy está assim, buscava um buraco para aceitar. Mesmo fofo foi-lhe dar uma comidinha. Mas já te viste, estamos com a minha mãe, com o I, com a Marta, o João vem aí. E é o namorado da Mariana. É a Marta e a namorada, a irmã do I. Sim, até por cima. Agora vamos comer qualquer coisa. Mas é para passar aqui o dia, não é? Portanto vamos... Fotografado aqui um bocadinho. Não sei. Eu acho que eles émos. É muito feliz. Não sei. Não sei. ��... É então. É muito feliz! Vamos ver aqui como é. Justiça. Vamos ver se depois ainda vamos entrar no surf, outra vez. Sim, acho que ainda vamos. Já. Mas pronto. Só deixar... É, merece subir mais um bocadinho. Merece subir. É isso. E depois entramos. Mas não está lá a grande espingarda, acho que hoje não vai... Não. Mas pronto, mas é sempre bom, sabes sempre bem. Sim. Adoro praia. É, já sei. Praia, dá para surfar um bocadinho, é perfeito. Pode ser. E hoje foi tipo o primeiro dia, quer dizer, na quinta semana teve bom. Mas foi mais ou menos o primeiro dia de praia assim para nós, praia até. Sim, é bem vindo o verão, finalmente, pô. E pronto. Mas pronto, é isso. Vamos voltar a entrar. Vamos. Sim. Merece um bocadinho, está um bocadinho melhor, portanto... Estou ansioso. Sim, pois eu acho que os fatos de coisas, porque... Há bocado tive um bocadinho de frio. Sim. Agora vamos de facto, completo. É isso. Até já. Até já. E pronto, já estamos no carro. Foi bom. Cansados. Filmarmos uma onda boa. Foi fixe, foi fixe. Umas duas e está. Eu gostei. Não, foi bacana. É. É sempre bom. Agora já ficou frio, já estou de camisola. Eu acho que está ótimo. Mas o João também acha que está frio. É, João. Olá. Oi. Está de volta. Ou não apareceste? Ele ainda não tinha aparecido. Tinha aparecido. Sim, está no miniclip. Mas pronto. O João acha que está frio. Nós vamos dormir à casa do João. Porque ele vive aqui ao pé da praia. Agradeção ao João. Sim. E o Indy também. O vlog de hoje é patrocinado pelo João e pela mãe do João. Principalmente pela mãe do João. Exato. Por isso vamos todos para a casa do João. Incluindo o Indy, como é óbvio. E pronto. Vamos agora a caminho. É isso. Vamos para a casa dele. Vamos agora a praia. Jantar. Editar. Sim, é verdade. Fotografias para este vlog. E é isso. Bora lá. Já estamos em casa. O João já vai aqui tratar. Vou comer. Não é, João? Na comida. Na comida. Um bom churrasco. Maravilha. O primeiro do ano. Tão bom. Só eu e o João somos viciadíssimos em setas. Mas tipo ridículo. Então ele comprou um para aqui. Quando nós fazemos torneios. Só que entretanto perdemos os dardos. E nós passámos 3 anos da licenciatura a fazer competições de basicamente tudo. 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 Setas principalmente todos os dias. Agora vem sempre dinheiro. Estourem uma fortuna em setas. Eu acho que era tipo 2 mensalidades. Eu tinha 2 mensalidades. Tinha a mensalidade da faculdade e a mensalidade das setas. Estava incluído. Todos os dias. Laura, tem 50 centimos? Não. Mas pronto, valia a pena porque o João perdia a maioria das vezes. Era ou não era, João? Não mintas aos teus filhos. Não mintas aos teus filhos. Não, não ia chegar os dois. Está bem... Têm de lavar aqui estes fatos todos. Que vai tomar peixas todas... Portanto, vamos lavar isto? Bom dia! Por que é sempre um filme tirar-te da cama? Acorda! Acorda! Já está! O Andy já está acordado! Alainy! Temos de ir para a praia! Quem gosta de dormir faça um like no vídeo! Quem gosta de ir para a praia faça um like! Bora! Pronto! Já estamos a caminho da praia! Vamos... Já está acordado? Não! Vamos surfar mas não vamos filmar o surf porque já vos mostramos imenso o surf neste vlog Um vlog só de surf feito por vocês! Ficam partes! Mas o João vai ter a primeira aula de surf dele! Vamos ensinar um bocadinho ao João! Pronto! É isso! Já estamos a chegar à praia e é por isso que quando acabarmos o surf falamos com vocês! E pronto! Já surfámos! Estamos na praia! Matilda! O João fez-se embora mas veio a Matilda! Acho que foi uma boa troca! Sim! Desculpa João mas sim! A Matilda foi o primeiro modelo que ele fotografei! Portanto se eu hoje tiro grandes fotografias é graças à Matilda! E pronto! Vamos dar um mergulho! Sim! Está a boa calor! Está a boa calor! E pronto! Já vimos! Sim! Até já! Música Olá! Olá! Alô! Entretanto eles já se foram embora! Já é quase pôr do sol! Alas passaram imensas horas! Estamos à espera do pôr do sol porque gostamos do pôr do sol na praia! Sim! E é fantástico como as pessoas começam a ir embora quando a praia começa a ficar melhor! É! É ótimo! Estão a ser uns bons dois dias! Sim! A Laura teve de ir a um evento então foi e voltou! Eu ainda fui a Lisboa neste tempo! Eu fiquei! Foi uma seca! E fui surfar! Sei nada! Fui surfar só com calções! E deu para filmar isto! Vejam lá! Pronto! Foi só isto! Tipo... Não foi nada de especial a onda porque as ondas claramente não estão boas mas pronto! Mas foi giro a sensação de surfar só com calções! Agora na Madeira quando formos à Madeira espero que dê para fazer isto na boa! E é assim! É isso! Agora vamos aproveitar um bocadinho ver o pôr do sol A luz está ótima! Ficar no ruído e agora tchau por um pouquinho de queijo na praia! Por isso... Beijos! Tchau! 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 Tchau!